Música Hoje é dia 22 de junho e nós vamos ler os seguintes textos da palavra do Senhor Segundo livro dos reis capítulo 3 versículo 1 até capítulo 4 versículo 17 Depois nós vamos a atos dos apóstolos capítulo 14 versículo 8 até atos capítulo 14 versículo 28 Depois leremos o salmo de número 140 dos versículos 1 até o versículo 13 E depois vamos fechar com provérbios capítulo 17 versículo 22 Diz assim aquela que é poderosa, aquela que não mente, aquela que não falha Diz assim a palavra de Deus Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Jerusalém ou melhor dizendo em Israel No décimo oitavo ano de seu reinado ou do reinado de Josafá, rei de Judá Vou ler novamente Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no décimo oitavo ano do reinado de Josafá, rei de Judá Reinou em Samaria por doze anos Fez o que era mal aos olhos do Senhor Mas não tanto quanto seu pai e sua mãe Pelo menos derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia levantado Contudo, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido e levado o povo de Israel a cometer Messa, rei de Moab, era criador de ovelhas, costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de 100 mil cordeiros Elã de 100 mil carneiros Os pedais já existiam naquela época, olha aí Depois da morte de Acabe, porém, o rei de Moab se rebelou contra o rei de Israel Então, sem demora, o rei Jorão partiu de Samaria e reuniu o exército de Israel No caminho, enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá O rei de Moab se rebelou contra mim Você sairá comigo para batalhar contra ele? Josafá respondeu Claro que sim Meus soldados são seus soldados e meus cavalos são seus cavalos E perguntou Que caminho vamos tomar? Vamos atacar pelo deserto de Edom Respondeu o rei de Israel O rei de Edom e seus soldados se uniram ao rei de Israel e ao rei de Judá E os três exércitos seguiram pelo caminho Depois que andaram sete dias pelo deserto Já não havia água para os homens e nem para os animais O que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel Será que o Senhor o trouxe? Será que o Senhor trouxe os três reis até aqui Só para permitir que o rei de Moab nos derrote? Então, Josafá perguntou Não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele Um dos oficiais do rei de Israel respondeu Eliseu, filho de Zafat, está aqui Ele era ajudante de Elias Sim, o Senhor fala por meio dele Disse Josafá Então o rei de Israel Josafá, o rei de Judá e o rei de Edom Foram consultar Eliseu Porque veio me procurar Perguntou Eliseu ao rei de Israel Vá consultar os profetas idólatras de seu pai e de sua mãe O rei de Israel, porém, disse Vim procurá-lo Porque foi o Senhor que me chamou Ou o Senhor que chamou esses três reis Só para entregá-los Nas mãos do rei de Moab Eliseu respondeu Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos Aqui em circo Eu não lhe daria atenção alguma Se não fosse por respeito a Josafá Rei de Judá Agora traga-me Alguém que saiba tocar arpa Enquanto o músico tocava A mão do Senhor veio sobre Eliseu E ele disse Assim diz o Senhor Este vale seco Se encherá de poços de água Pois assim diz o Senhor Vocês não verão vento nem chuva Mas o vale se encherá de água Terão o suficiente para vocês e seus rebanhos e outros animais E como se isso não bastasse O Senhor ainda entregará o exército de Moab em suas mãos Vocês conquistarão as melhores cidades deles Até mesmo as fortificadas Cortarão as árvores frutíferas Taparão todas as fontes E entulharão com pedras As terras de plantio No dia seguinte por volta Da hora em que se oferecia O sacrifício da manhã Começou a aparecer água Descendo desde Edom E em pouco tempo havia água em toda parte Enquanto isso O povo de Moab soube Que os três exércitos Marchavam contra eles E todos os homens Com idade suficiente para lutar Foram convocados E se posicionaram ao longo da fronteira Quando se levantaram na manhã seguinte O sol brilhava sobre a água Para os Moabitas Ela parecia vermelha como sangue É sangue! Exclamaram Os três exércitos Atacaram uns aos outros E se mataram Venham Povo de Moab Vamos tomar os despojos Mas Quando os Moabitas Chegaram ao acampamento de Israel O exército israelita se levantou E os atacou Até que deram meia volta E fugiram Os israelitas os perseguiram Até Moab Avançando pelo território E derrotando Moab Definitivamente Arrasaram as cidades E entulharam com pedras As terras de plantio Taparam as fontes de água E cortaram as árvores frutíferas Por fim Só restou Kir Haresete Com as suas muralhas de pedra Mas Atiradores com fundas A cercaram E a atacaram Quando o rei de Moab Percebeu que estava perdendo a batalha Liderou 700 homens com espadas Numa tentativa de romper as linhas inimigas Próximas do rei de Edom Mas fracassou Então o rei de Moab Pegou seu filho mais velho Que devia sucedê-lo E ofereceu como holocausto Sobre o muro da cidade Por isso Houve grande ira Contra Israel E os israelitas se retiraram E voltaram para Suas casas Capítulo 4 Versículo 1 Certo dia A viúva de um dos membros Do grupo de profetas Foi pedir ajuda a Eliseu Meu marido Que servia Morreu Que o servia Morreu E o senhor sabe Como ele temia O senhor Senhor Deus Agora veio um credor Que ameaça Levar meus dois filhos Como escravo O que posso fazer Para ajudá-la Perguntou Eliseu Diga-me O que você tem em casa Não tenho nada Exceto uma vasilha de azeite Respondeu ela Então Eliseu disse Tome emprestada Muitas vasilhas De seus amigos E vizinhos Quantas conseguir Depois Entre em casa Com seus filhos E feche a porta Derrame nas vasilhas O azeite Que você tem E separe-as Quando estiverem cheias A viúva seguiu As instruções De Eliseu Seus filhos Traziam vasilhas E ela As enchia Logo Todas estavam cheias Até a borda Traga mais uma vasilha Disse ela A um dos filhos Acabaram as vasilhas Respondeu ele E o azeite Parou de correr Quando ela contou Ao homem de Deus O que havia acontecido Ele lhe disse Vá agora Venda o azeite E pague suas dívidas Você e seus filhos Poderão viver Do que sobrar Certo dia Eliseu foi a cidade De Sunem Uma mulher rica Que morava na cidade O convidou Para fazer uma refeição Em sua casa Depois disso Sempre que ele passava por lá Parava na casa dela Para comer A mulher disse ao marido Sem dúvida Esse homem Sempre passa por aqui E Ele é um santo homem de Deus Vamos construir um quartinho Para ele no terraço E mobiliá-lo Com uma cama Uma mesa Uma cadeira E uma lâmpada Assim Quando ele passar por aqui Terá um lugar Para ficar Olha só Que consciência De honra Ao homem de Deus Isso é maravilhoso Hoje em dia Não há muito disso Os pastores Por conta de algumas situações Eles não são valorizados Como deveriam O homem de Deus É meio que deixado de lado Ele não é honrado E para ser bem sincero Eu conheço muitos pastores E todos são homens sinceros Diante de Deus Sabe E devemos aprender A honrá-los Porque eles também São homens São mulheres Que dependem Da mão de Deus Dependem Muitas vezes Da ajuda de terceiros Depende Muitas vezes Desse apoio Para que o seu trabalho Continue sendo feito Que possamos Continuar E Buscar no Senhor Ter essa honra Ou honrar Os homens de Deus Aqueles que Deus Tem nos dado Possamos aprender Essa lição Versículo 11 Um dia Eliseu voltou a Sunem E subiu ao quarto Para descansar Disse a seu servo Gease Chama-se Namita Quando ela veio Eliseu disse a ela Diga-lhe Somos gratos Por sua bondade E seu cuidadoso E seu cuidado Conosco O que podemos Fazer por você Podemos Falar em seu favor Ao rei Ou ao comandante Do exército Não Respondeu ela Minha família Cuida bem de mim Mais tarde Eliseu Perguntou a Gease O que podemos Fazer por ela Gease respondeu Ela não tem filhos E o marido É idoso Chame-a de novo Disse Eliseu A mulher voltou E enquanto ela Estava à porta Do quarto Eliseu disse Ano que vem Por esta época Você estará Com o filho Nos braços Não meu senhor Exclamou ela Por favor Homem de Deus Não me dê Falsas esperanças Mas de fato A mulher ficou grávida No ano seguinte Naquela mesma época Teve um filho Como Eliseu Tinha dito Nós vamos continuar Essa história amanhã Ela é muito bonita Vocês vão perceber Como ela é linda Agora vamos A atos dos apóstolos Lá no novo testamento Capítulo 14 Versículo 8 Que diz assim Enquanto Estavam em listra Paulo e Barnabé Encontraram um homem Com os pés aleijados Sofria desse problema Desde o nascimento E portanto Nunca tinha andado Estava sentado E ouvia Paulo pregar Paulo olhou Diretamente para ele Vendo que ele tinha fé Para ser curado Disse em alta voz Levante-se E o homem se levantou De um salto E começou a andar A multidão Vendo o que Paulo Havia feito Gritou no dialeto local Os deuses Vieram até nós Em forma de homens Concluíram Que Paulo e Barnabé Era o deus grego Zeus E Paulo O deus Hermes Pois era ele Quem proclamava A mensagem O sacerdote Do templo de Zeus Que ficava Na entrada da cidade Trouxe touros E coroas de flores Até as portas Da cidade Pois ele A multidão Queria oferecer Sacrifícios Aos apóstolos Quando Barnabé E Paulo Ouviram O que estava acontecendo Rasgaram as roupas E correram para o meio Do povo Gritando Amigos Por que vocês Estão fazendo isso Somos homens Como vocês Viemos Lhes anunciar As boas novas Para que abandonem Essas coisas Sem valores E voltem para Deus O Deus vivo Que fez os céus Que fez os céus E a terra O mar E tudo Que neles Há No passado Ele permitiu Que as nações Seguissem Seus próprios Caminhos Mas nunca As deixou Sem evidência De sua existência E de sua bondade Ele lhes concede Chuvas E boas colheitas E também Alimento E um coração Alegre Apesar dessas palavras Paulo e Barnabé Tiveram dificuldades Para impedir o povo Que lhes oferecessem Sacrifícios Então alguns judeus Chegaram a Antioquia E Cônio E instigaram a multidão Apedrejaram Paulo E o arrastaram Para fora da cidade Pensando que ele Estivesse morto No entanto Quando os discípulos O rodearam Ele se levantou E entrou novamente Na cidade No dia seguinte Partiu com Barnabé Para Derbe Depois de terem Anunciado as boas Novas em Derbe E feito muitos Discípulos Paulo e Barnabé Voltaram para Listra E Cônio E Antioquia Da Pisidia Onde fortaleceram Os discípulos Eles os encorajavam A permanecer Na fé Lembrando-os De que é necessário Passar por muitos Sofrimentos Até entrar No reino De Deus Paulo e Barnabé Também escolheram Presbíteros Em cada igreja E com orações E jejuns Os entregaram Aos cuidados Do Senhor Em quem Haviam crido Então Viajaram De volta Pela Pisidia Até Panfilia Pregaram A palavra De Deus Em Perge E desceram Para Atalia Por fim Voltaram De navio Para Antioquia Onde sua viagem Tinha começado E onde haviam sido Entregues A graça De Deus Para realizar O trabalho E agora Completavam Quando chegaram A Antioquia Reuniram A igreja E relataram Tudo que Deus Tinha feito Por meio Deles E como Tinha aberto A porta Da fé Também Para os Gentios E ali Permaneceram Com os discípulos Por muito Tempo Aleluia Salmo de número 140 Diz assim A palavra De Deus Ó Senhor Ó Senhor Livra-me Dos perversos E protege-me Dos violentos Dos que tramam O mal em seu coração E provocam Tumultos De todo o tempo Sua língua Fere como Uma serpente Veneno de víbora Goteja De seus lábios Ó Senhor Protege-me Das mãos Dos perversos Guarda-me Dos violentos Pois eles Tramam Contra mim Os orgulhosos Se prepararam Ou me prepararam Uma armadilha Estenderam Uma rede E armaram Ciladas Ao longo Do caminho Eu disse Ao Senhor Tu és meu Deus Ouve Senhor As minhas súplicas Ó soberano Senhor Meu Salvador Poderoso Tu me protegestes No dia da batalha Senhor Não dês Aos perversos O que desejam Não permitas Que seus planos Maldosos Tenham sucesso Para que não Encham Não se encham De orgulho Sejam destruídos Meus inimigos Pelo mesmo mal Que tramaram Contra mim Caiam sobre eles Brasas ardentes Sejam atirados No fogo Ou em poços fundos De onde Não poderão Escapar Não permitas Que os mentirosos Prosperem Em nossa terra Derrama A calamidade Sobre os violentos Senhor Sei porém Que o Senhor Defenderá A causa Dos aflitos Ele fará Justiça Aos pobres Certamente Os justos Louvarão Teu nome Os íntegros Viverão Em tua presença Aleluia Salmo de número Dezessete Versículo Vinte e dois Ouça Ou vá lá Para você ler Provérbios Gente Salmo não Provérbios De número Dezessete Versículo Vinte e dois O coração Alegre É um bom Remédio Mas o espírito Abatido Consome As forças Esta é a palavra De Deus Que ela possa ter falado Ao seu coração Em nome Do Senhor Jesus Que Deus te abençoe E que Deus te dê Um excelente dia Em nome De Jesus Deus te abençoe 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 Deus te abençoe